Yeah, dias de lutas e dias de clara Sinto as coisas da vitória Vejo minha vida correndo, passando no tempo Não vem ter menos de 24 horas Menor que vende a droga, joga na mala sacola Invejou-se, invejando a minha vida Eu piso nele de toque, e a headshot Mais uma letra na ponta da língua da mira Na minha glock Vem calcada, aponto ela pros inimigos Pensa que pode, quem diria? Olha só onde eu fui chegar Lute de lacoste, o meu nome todos não param de comentar Ganhei um Oscar, Kevin no trap e no funk virou um Neymar Ou uma proposta, vira minha puta vem que sua vida vai mudar Yeah, te pego gostoso de um jeito louco de lavar Cama na cama, sei que você ama aquele sapovel com carinha Yeah, faz porra da minha droga de arrepiar Wow, que diria? Olha o Kevin ele te jogar Yeah, na escolta da Lamborghini na tropa do carro Yeah, que diria? O Kevin te jato pra te covar Invejo os grutos não para de se coçar Invejo os grutos não para de se coçar Invejo os grutos não para de se coçar Yeah, dias de luta, dias de glória Sinto os grutos da vitória Ah, eu vejo minha vida correndo, patando no tempo Não vem ter menos de 24 horas Menor que vende a droga Joga na mala sacola Invejo os grutos não para de se coçar Invejo os grutos não para de se coçar Ganhei o asco, Kevin no trap e no funk virou o Neymar Uma proposta, vira minha puta, vem que sua vida vai mudar Te pego gostoso de um jeito flujo de lavar Camara, eu sei que você ama, que ele sopa meu cocarinha Faz porra da minha droga de arrepiar Quem diria olha o Kevin, ele te joga Na escolta da Lamborghini, na tropa do cara Quem diria o Kevin, que já pode curar Vejo os grudos, não para de se cozar 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 Entre os CDs Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Eu tô vivendo uma cena, virando uma pessoa diferente Mas fica de inteligência Se Deus deu o dom, então bola pra frente Cantar foi minha consequência E calgado não vem me tirar Porque de tudo que eu passei, sei que você não vai passar Se o seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você é muita bala de AK Prozeca é o gato que quer me tirar Porque de tudo que eu passei, sei que você não vai passar Se o seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você é muita bala de AK Olha o conforto do banco, banco do meu carro Vejo a puta se pressionando com a velar Vou te lacote, o jacaré vai te mastigar Tô te amando hoje, minha cama vai quebrar Eu tô vivendo, eu tô vivendo um sonho Me desculpa, não tem como acordar Só que quando, quando vem o peço a beira O desespero nessa hora ele te faz chorar Sou menino de quebrada, não acorda o errado Vacilou na certa cara que você vai ser cobrado Na justiça da favela não tá dividindo falha Do pescoço pra baixo, caiu o rosto do canalha Fofoqueiro eu quero longe, mas bem longe do meu pé Tem muito sujeito homem, não corre de um qualquer Ser no crime não importa, o importante é forgar Tá no giro pros amigos, só os fiel te fechar Minha família eu quero bem, nós já cansou de chorar Hoje a nossa alegria, quem diria ostentar Tô vivendo uma vida lá em outro patamar Tem muito invejoso que não para de bovar Pro Zé Calgado que quer me tirar Porque tudo que eu passei, sei que você não vai passar Seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você é uma bala de H Seu desejo pra você é uma bala de H Seu desejo pra você é uma bala de H Porque tudo que eu passei, sei que você não vai passar Seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você é uma bala de H Tô tentando pular meu brilho, porque eles nem me dão o meu brilho Meu Deus, obrigado por triplicar o meu salário Tô enchendo do menino e ganha ganha Tô não enche o meu saco, novo milionário menor da favela Tô tentando me destruir, eu tento não diminuir Vamo ver quem gasta mais, vamo ver quem jora mais Vamo ver quem paga mais Ou vamo provar pro mundo que a gente se ama Vamo ver quem transar mais, vamo ver quem pode mais Quem ama essa gai A gente suando dentro da minha cama a noite inteira A gente quer te ver perto, a gente quer te ver mais longe ainda Entendo no meu cérebro, nem o meu sentimento E muito menos, a minha rapaz ela tá com problema Tenta me educar aqui nessa canção Pode mostrar que valeu a pena Troca uma nota de solidão Quem sabe assim você é mudar o que fez Da minha pessoa sempre é a nossa paixão Do amor na porra dessa cena Minha vida pela sua eu não troco não Vou ficar no caso, isso meu foi dado Humildade, mente aqui de pé no chão Se envolver com maluqueiro da norte, se comendo a droga Deixa de vela louca de balão Se eu te mago e o preço eu pago Toda minha guia pago com o black do cartão Meu Deus, eu mantenho seu profiteio, sem sua rotina Só não me bater de frente não Pai na sua bota que eu vou no meu olê Vá no campeão, joga até te aleudar Mas toma cuidado pra você não se fuder Fica mais fudida de que eu vou te deixar Canso de pedir só pra você me dar carinho Uma atenção nas horas que eu precisar Toda minha vida é pra isso que o medo fica todinho Acho que sozinho nela tudo vai ficar Injuriado, empolgado Se perde décima de mim Sei que é meu jeito de largar Só que cê lembra o que eu fiz Cada que me deixa louco Se depender de ninguém E a sua alma apurar Quero isso mais um pouco Te lembra da minha ex Balançando o sabor Tô falando da bondade Acabando aqui Tô gostando da sua bondade Então vamo pra quem transar mais Vamo pra quem pode mais Cof quando você me chupa Mas ela partiu Partiu E nunca mais voltou Que eu tô vivendo proibido Minha vida é um perigo Vou tão sucando minha energia Só radiador Volta aqui pro seu menino O verdadeiro perigo Aquele que você senta me chamando de amor Partiu 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 E nunca mais voltou Não voltou não Que o menino Ela voltou pra sua vida de solidão Tão 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 Endrel C.Ds Endrel C.Ds O moral de Salvador Bahia Caralho, logo o de feijão que tá gravando Feijão Feijão Seja uma fonte de prazer, seja uma pessoa importante Valor nas coisas que tem a ver, simples a vida é irrelevante O meu caminho é o que vou escrever, o meu destino é ser gigante No Vila Red eu fui nascer, cresce mais uma estrela brilhante No J droga eu fui vender, no J eu virei traficante No J eu vi gente morrer, no J sai minha zima de fuck E a polícia eu mando se foder, a mídia eu jogo pra bem longe Se um dia eu já passei sede, vários dias eu já passei fome Então não me julga porque eu vi de uma conta da favela Morro por ali, não pago papar ninguém A sua postura criticada se julga, eu não sou filho da puta Puta com um bocado de cem Assista da rua, quando eu atiro, cê pula vacina Na minha quebada, isso que é foda, né man? Acorda essa mula, quem que vai levar a Cuba? Eu levava a deirada do ombro até o micro-bancen Eu não uso isso, eu só uso o Jordan 1 2020 a vitória chegou, gata vamos pra Cancun Favela chica, mandando salve pra sul Zona norte, zona leste, oeste, nós é tudo mesmo é a fita Tudo mesmo é a fita Nós é tudo mesmo é a fita Nós é tudo mesmo é a fita 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 Tudo é mafida Não tinha nada Eu pedi uns sandy Não tinha nada Entendeu caramba? Vacila alto online Presta atenção Pega atenção comédia Porra, Gu hoor Não sei o que tá conduzando Minha vida, tô precisando de um tanto Pra ver o que vai ser, cada vez que eu é eu tenho uma fala Te faço uma pergunta, qual ser humano não fala? Falhei e tô vendo meu fim Um fim de um coração que tá putado de vermelho Toda vez que ele bate por você, virou uma peste Vai bora pra China, é melhor que ficar no surf, man Voltei pra minha vida de gandaiar de puta e de festa A dona Valkyria criou moleque, cheio de pensamento E os meus pensamentos criam cartela Eu te amo, minha véia É, quando tô de coração partido E ela, calma aí Com a ideia, vou passar conselho Filho, vai viver sua vida Cê é novo, joga no teu mundo pra conquistar Tua arata Chega, cê tá vivendo, sou fã Não vai sofrer de amor, favor, não dá desconto Vivi, aprendi a fazer droga Troquei, vem do músico Mal faz difícil, meu momento de chorar Pensa que ela não volta até me assustou Toda a mão que eu tinha por você, acabei de matar E ela partiu, partiu E nunca mais voltou Eu tô parando com a bobeira de mandar flor na sua casa E lembrar da tua beleza Fiz a canção do Tim Mac E ela partiu, partiu E nunca mais voltou Vou aproveitar os cinco semanas que eu perdi do seu lado E viveu na putaria, garrafa de água Vivi, aprendi a fazer droga Troquei, vem do músico Mal faz difícil, meu momento de chorar Pensa que ela não volta até me assustou Toda a mão que eu tinha por você, acabei de matar E a mão que eu tinha por você, acabei de matar E aprendi a vender droga Troquei, vem do músico Faz uma bala de gente, como é te incomodar DJ Glennon F 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 Tô nem acreditando que você não vai voltar mais O de P, 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 o de P... ota-no, um, R a gente eこ, o ro-ro-ro-ro... X sais, rea-tú Pega a visão Gança tudo, vai cinquenta mil no shopping Conta a sua história, é porcar do corre Ficou milionária, depois ficou pobre Dentro da descova e botando um revólver Na época da Hilux, só ela tinha vinte anos Vaga de trinta e ela vende pé de pano Tal da inspiradora, do hit do ar Gosta de favela e agora ela tá revelando Eu parei na oitava série Hoje eu tô administrando Vê se pelo menos me promete Que vai dar valor pros nossos planos Eu parei na oitava série Hoje eu tô administrando Vê se pelo menos me promete Que vai dar Naipe de artista, jogador Todo lacrado, tatuado Quem diria um dia Hoje ela tá me gritando Me esperando na minha cama e me chamando De amor Fica perto de mim Fica perto de mim Fica perto de mim Fica perto de mim Te faço um carinho daquele jeitinho Na pele antiga Na época da raivação Ela tinha vinte anos Se paga de trinta E ela vê de pé de pano Todas virando pra do hit do ano Gosta de favela E agora ela tá revelando Eu parei na oitava esfera Hoje eu tô administrando E se pelo menos me promete Que vai dar valor Que vai dar Nipe de artista Jogado, todo lacrado, tatuado Quem diria um dia Hoje ela tá me gritando Me chamar dois diamantes Nipe de artista Jogado, quem diria um dia Jogado, quem diria um dia Hoje ela tá me gritando Me esperando na minha cama e me chamando Fica perto de mim Fica perto de mim Fica perto de mim Perto de mim Te faço um carinho daquele jeitinho Hoje ele jeitinho Na pele um cheirinho Fica perto de mim 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 Perto de mim Te faço um carinho daquele jeitinho Gata tudo, vai 50 mil no shopping Conta sua história É por causa do corre Ficou milionária, depois ficou pobre Fica perto de mim 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 E você inimigo querendo o meu fim Vida louca, modo coeririnha Toda vez que eu olho pra trás Vejo que perdi um ano da minha vida Vamo ver quem foda mais Vamo ver quem gasta mais Vamo ver quem transa mais Que saudade demais De uma evoadinha Sou feliz E quero ver as piranha sentando na minha vida Aqui o rei da evoada É o boy que todo mundo sabe Gata vira bunda e empina Ela nem sabia o que eu passei Muito menos o que eu vou passar Quantas vezes por você chorei Quantas vezes tive que chorar Hoje tem uma evoadinha Minha vitória teve que chegar Quantas vezes eu me lamentei Me desculpa se eu tive que chorar Ela não sabe o que eu passei Muito menos o que eu vou passar Quantas vezes por você chorei Quantas vezes tive que chorar Tive que chorar G.J. Kled Tive que chorar G.J. Kled Isso que é foda